Na moral tio, descola um bicoito aí pra nós Malfome, cê tá ligado Nossa, o bagulho começou a arder Nossa, olha só pra eu ver o que que acontece E aí meus loucões e loucões do Brasil, tudo bem com vocês? Trouxe uma pessoa aqui que vocês estavam pedindo há tempos já? Faz tempo que eu não apareço aqui né? Muito tempo, cê tá viajando, tá estrelando o mundo aí afora? Jamais Tá com pressa, tá com tudo aí? Peça Eu trouxe ele aqui, o rei da sedução pornográfica Que isso? Pra me ajudar nas respostas das perguntas que vocês me mandam Que é o que? É o FAQ Amoroso, que faz tempo que eu não faço aqui FAQ Amoroso do Eu Fico Louco Quem não sabe, vocês fazem perguntas amorosas E eu respondo aqui no canal e hoje com um convidado, primeiro convidado Ai que maravilha, me chamou putaria Tô mudando É, então por isso que eu te chamei cara Tá preparado? Vamo O Heitor pergunta Vai Heitor, vamo lá O que é um... Escreveu errado Trissome 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 É homenagem Você vai na aba do pornô? Tem lá especificado Trissome E como escreve? Trissome T-H-R-E-E-S-O-M-E Acertou, miserável Quem sabe escrever que já assistiu mais de 100 vídeos de trissome Não, mas as vezes eu procuro de verdade A Núbia pergunta Cris Meu namorado quer muito fazer homenagem Né? Um trissome Um trissome Não me sinto a vontade com a situação, mas ele pede muito Tenho medo de perdê-lo O que eu faço? O que você acha que ela faz? Homenagem Hahahaha Você pensa assim, por exemplo Se um dia a linda ligar e falar Vamos fazer homenagem Você vai aceitar? Topa Ela traz a amiga dela Mas se um dia ela falar Agora é minha vez Não Então, esse é o problema Eu no seu lugar não faria Se você não quer Não tá assistindo a vontade Não faz Não tenha medo de perder ele Aliás, eu tinha dado um pau nele, mano O cara quer fazer homenagem e tá insistindo Que isso? Não, não me insiste, mano É feio Eu acho que você tem que pegar esse vídeo Mandar pra ele e falar o seguinte Ué, é pra eu falar? Eu esqueci Eu esqueci o que eu ia falar Deu branco Se você fizer esse homenagem comigo agora Eu não vou querer depois E aí vocês nunca vão fazer Você tem que ir conquistando homenagem Homenagem se conquista também, eu acho Mas acho que pra Nubia, né Vim recorrer pra mim Acho que ela tá meio desesperada Então, Nubia Não faça homenagem Mostra quem manda Você não quer fazer Não faz nada que você não queira Porque mulheres tem que fazer o que querem Não o que não querem Porque senão você vai ser comandada pelo homem E você vai acabar entrando numa onda de machismo Tô entrando aqui num papo mais filosófico E vem fazer homenagem com a gente, vem E vem com a gente Vem! A próxima pergunta é muito boa Tá preparado? Tô preparado É da Noemia Jade Cara, me ajuda Estava bebaça numa festa e beijei o namorado da minha melhor amiga Ih, treta Joe Kleber Parou, 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 parou Vejo ela todo dia e agora não consigo nem olhar mais na cara dela depois do que fiz O que eu faço, conto, escondo, não queria ferrar o casal e nem perder a amizade dela Ih, fondeu um dilema Ela é solteira Ela é solteira E a amiga namora A melhor amiga namora O errado é o namorado da amiga dela Não, oxe Ele tá errado Ela também Não Tá Não 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 Não, não Noemia, faz o seguinte Mano, não, não, não Não, não, não Conta, conta Mas aí vai ser pior É melhor Porque aí ela vai contar Mas vai fazer A amiga dela vai odiar ela Ela vai terminar com o namorado da minha Vai ficar aquelas novelas da Globo Não tem como dar essa dica Os dois tá mentindo ali, se pegaram, não tem como dar essa dica Essa situação tá muito errada, mas a Noemia quer ajuda Ela quer manter a amiga Quer manter Então não conta Se ela quer se manter Se ela quer se manter Se ela quer se manter amiga, a única solução é não contar Então vamos fazer opções Mas assim, você já fudeu ela, né? Sabia que já fudeu ela Por quê? Às vezes ela usou um codinome aqui, Noemia Jade Será? Esse nome tá muito doado, né? E vai dar bosta Alguém se chama Noemia Jade aqui, mano? Então opção 1 Quer manter a amizade e não conta Quer perder a amizade e ficar com a consciência limpa? Conta Fala a verdade E aí fica tudo certo Vai acabar o namoro Vai acabar a amizade Mas a consciência tá limpa Quer ficar com a consciência limpa e não perder a amizade em namoro? Tequila Pra quê? Pra ela pegar outro namorado de outra pessoa? Essa filha da p*** A próxima pergunta É do meu querido colega Patrick 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 pergunta Christian, teus vídeos me ajudam demais Mas tô precisando de uma ajuda amorosa A mina que curto tá ficando com outro cara Como faço pra conquistar ela? Faz nada, cara Ela se encana, mano Pelo amor de Deus, mano Por que isso? Ô Patrick Ela já tá lá com outro cara É, já tá lá com outro cara Tanta mulher no mundo Pra quem você quer que tá com um cara cobiçando a mulher alheia Gente, isso aí é um pecado, gente É que o homem gosta daquilo do Haddad da conquista De ir, né? De ir no difícil Mano, eu no seu lugar, eu deixaria quieto Ah, vou manter amizade com ela Quem sabe onde ela termina Aí eu vou lá e consigo alguma coisa Não, se um dia ela terminar E ela ver que você é um cara que ela se arrependeu Ela vai vir atrás Ela não fica lá em cima Até porque pode dar besteira Pode rolar a treta aí Desencana, desencana Sabe o que eles chamam isso? Talarico Raspa canela Que que é isso? O cara quer pegar a mina dos outros Ou então sabe o que você faz? Faz igual a Noêmia Você vai numa festa E bebeda E bebeda todo mundo Aí você pega ela Depois você fica com o peso no negócio Nossa Não, não, não Juntou, juntou, juntou Para, 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 para Para, 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 para Vamos juntar a Noêmia e o Patrick Dois palarico, né? Caralho Vocês dois aí Manda um e-mail para o Cristo Manda agora Para vocês se conhecerem Vamos formar um casal aí A gente vai juntar aí Eu e o Julio A gente vai lá filmando A gente vai lá filmar um beijo de vocês Pergunta da Gabi Cris O menino que eu gosto disse Que só continuará saindo comigo Se a gente fizer Eu tenho vontade Mas tenho medo dele fazer comigo sumir Como vou saber se ele não vai sumir Depois que fizer? Não dando para ele Engravida Não, mas some aí que some mesmo Ou não, né? Eu sumiria Faz uma chave ali de três meses Que aí você vê se o cara gosta de você mesmo Dois, vai, dois Um e-mail Não, não Se ele aguentar um mês e meio Imagina o cara chegar para você e falar Olha, só vou sair com você se você der para mim Não, não, mas ele está jogando no ar aí Que se não rolar nada Ele não vai querer mais fazer nada, né? Ele... Beleza, está certo Ele quer transar, normal É uma coisa normal Transar... Todo mundo entrando Eu vindo a transa, o Cristian vindo a transa O problema é É, você está com medo dele só querer transar E ele só vai sair com você se ele transar com você Então ele praticamente é isso que ele está querendo dizer Eu quero transar É verdade Só vou estar com você se você transar com ele Ele claramente vai sumir então Você podia ter especificado para a gente Quanto tempo vocês estão juntos sem transar? É verdade Porque você é um bagulho de um ano Eu até entendo ele, cara Mas você não falou like, ele está certo Mas você não falou, você está um ano segurando, que isso Mas também quando ele comer, ele vai comer na vontade Nossa, que você não vai esquecer, mano Vai ser ruim, mano O cara vai estar com tanta vontade, vai durar 10 segundos Não vai Vai Não Vem de novo, vem de novo A mina vai pedir arrego Aí ela vai terminar de tanto que transou É verdade É verdade Na moral, pergunta do Robertino, tá ligado, mano? Cê é zica Minha mina é louca por ti, tá ligado? Se você aparecesse na frente dela, mano Eu deixava você pegar ela, na moral Ih, qual que é a sua fita, mano? Ele quer dar pro Christian Ele quer dar pro... Acabou a pergunta? Acabou a pergunta? Ah, mano Valeu, Robertino Você vai pegar o cara? Você quer pegar ele de tabela? Pra você depois beijar ela e sentir o gosto da boca dele? Você é louco? Valeu, Robertino Isso aí não se faz, mano Tudo bem, tem gente que vale a pena negociar Cê pode pegar o Caio Castro, mas quando chegar aqui, sei lá, né? Uma da hora, eu vou pegar É, igual, por exemplo Quem que cê pegaria? Porra É, se eu chegar em casa e falar Amor, tô me sentindo mal Eu, pô, beijei a verão Com a Aline Riscado Prazer, Aline Riscado, mas pode me chamar de verão Porra, não Por que caso não pode? Claro que pode Porque é brasileira, mano Mulher tem isso de... Homem pode pegar a mulher de fora Porque ela tá fora, o cara nunca vai pegar Tô falando de fora Eu pegava? É Fácil, rasgava Aquela loirinha lá do Cidade de Papel Ah Karen, Karen, Karen Karen Caralho Não sei o nome dela não Tá aí a foto dela aí, ó Aqui, ó Tá, um exemplo Cê chega lá, cê fala Amor, eu peguei a Karen Caralho Lá das coisas de papel Ela não pode reclamar Ela deveria falar Caralho, cê pegou ela, mano? Fez o quê? Pô, tipo... Nossa, meu Ah, cê é uma vacina, mano Pô É verdade Mulher tem que aceitar Então vamos fazer uma lista aqui De pessoas De mulheres que os caras podem pegar namorando É, e de homens também que as mulheres podem pegar Fechou Então é paralelo Mulher pode e homem pode Né? Pra ficar equilibrado Vamos lá, um deles O Caio Castro O Caio Castro Padrãozão, as mulheres... Ele é tão bonito que... É tão padrão que todo mundo quer pegar Que as mulheres já desistiu dele Já não... Tem umas que falam que ele é feio Não gosta mais dele Vai ter um monte de comentário aí Ou vai ter um monte de me xingando Paralelo com o Caio Castro Quem vai ser? Aline Riscado Aline Riscado Aline Riscado A menina pega o Caio Castro Ou você pode pegar Aline? Tá liberado Liberou Ah, pega os Bieber da vida aí Ah, não Tem que ser homem, né? Sei lá, um Beckham Barbudão É da hora O Beckham Você não dava um selinho no Beckham? Eu dava Fácil De língua, né, mano? Então Beckham seria o quê? Uma... Zelle Bint É, Zelle Bint É gringa Quase gringa, mano Então se você pegar o Beckham, menina O seu namorado pode pegar Zelle Bint E é isso, galera Valeu por mais um FAQ amoroso hoje Com uma presença ilustre de Julio Cossiello Foi divertido Foi bacana Foi legal Espero trazer mais convidados Espero ter ajudado vocês aí, tá? E... Espero voltar mais vezes aqui Pra responder o Beckham pra vocês E muito obrigado por todo esse acesso O like, isso é bom te pedir like Gente, deixa o seu like Se inscreva nesse canal maravilhoso Que é o Will Fico Louco Clicando nesse botão vermelho Que tá aparecendo aqui na tela É... Vamos bater recorde de like aí Todo mundo que tá aqui embaixo Se inscreve Loga no canal Deixa o like Divulga no Facebook Faz de tudo E você que tá aí também Aproveita esse FAQ amoroso Chega na sua namorada agora Chama ela pra transar Transa muito A vida é uma transa Meu cerveja é uma transa Por que você não vai transar? É isso aí A vida é feita de transas Julio Cossiello, 2015 Valeu Um beijo Até o próximo vídeo Falou, tchau Fui Tchau 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 Tchau